Paracazes a banca A performance a corresponde O desti do Budyo Questo noificans Se fosse cela dispreito P � 36 cm V Marsック A punta A punta Karik pointer Cajemol Il pezzo Il pezzo ele faz o carimbo maratato, marainé. Na qual é o colônia vertebral? No Congo é o ataque. Se a qual é o colônia, a performance, a visura com o passe, o nosso time vai ter problemas com o Chambuí. No Rio de Janeiro, nós temos o objetivo para conseguir a gol. Ok? Nós temos o objetivo para conseguir a gol. Nós temos o objetivo para conseguir a gol. Nós temos o objetivo para conseguir a gol. O objetivo é parecernante. E nós temos o objetivo para conseguir a gol e que se consiga a gol. Este é o objetivo para conseguir a gol e deixar. O objetivo para conseguir a gol. No quanto, vamos conseguir esse erro. É um objetivo para conseguir a gol. Com strengthos não aceit terminamos. Vamos conseguir a FAI. Seu advers dragonfly pode conseguir a gol. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá.